Lutar por um pedaço de terra não é uma tarefa fácil. Viver do que nasce do solo é um desafio diário. No TVR Repórter, vamos conhecer a rotina em assentamentos no Rio Grande do Sul. Histórias de quem aposta a sobrevivência no campo. Gente que supera limites e preconceitos com esperança e determinação. Fique com a gente! O João de Barro é um tradicional pássaro do Rio Grande do Sul. E como principal traço na paisagem, traz o ninho construído com barro. A terra que serve de casa é a mesma terra que dá condições para a perpetuação da espécie. Não seria exagero comparar o empenho e habilidade desta ave, como nos pampas, com os colonos. Uma metáfora aos que fazem do solo uma bandeira de esperança e de luta. A reforma agrária nasce no seio junto com o capitalismo. E ela é criada por duas funções. Primeiro, eliminar a nobreza, a oligarquia agrária, que emperrava o avanço do capitalismo. Segundo, instrumentalizar o capitalismo para poder se desenvolver. Ocorre que no Brasil isso não aconteceu. Por quê? Porque aqui no Brasil a oligarquia agrária também controlava o capital financeiro. E com o controle do capital financeiro ela passou a controlar o desenvolvimento do capitalismo. Então ela criou um misto de oligarquia com apoio à burguesia que precisava dela. E se fez aí uma aliança que impediu a execução da reforma agrária. E ela se confunde com a história do país. Para entender, é preciso voltar no tempo. Mais precisamente a primeira metade do século XVI. O latifúndio nasce da criação das capitanias hereditárias e da distribuição de grandes áreas pela coroa portuguesa a quem se dispusesse a cultivá-las, dando em troca um cesto da produção. Mais tarde, o império tentou reverter a medida. Mas não houve a redistribuição de lotes pretendida. E nem a instauração da república em 1889, um ano e meio após a libertação dos escravos, melhorou o perfil da distribuição de terras. Apenas no final dos anos 50 e início dos 60, com a industrialização brasileira, a questão fundiária começou a ser debatida pela sociedade, que se urbanizava rapidamente. Vem daí a primeira ação em terras particulares. Ela começa em 1961, com a ocupação da fazenda Sarandi, na época tendo o apoio do governador Brizola. Ele desapropria a fazenda e vem o regime militar e fica paralisado esse processo. Mas em 1966, o regime militar instituiu o primeiro plano nacional de reforma agrária, que não saiu do papel. Quatro anos mais tarde, criou o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Quem viveu tudo isso de perto e abraçou essa causa foi o irmão marista Antônio Sequim. Ele é um dos fundadores do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que surgiu oficialmente em 1984. Tudo fruto das comunidades eclesiais de base. Religiosos, gente do centro da cidade, que foram morar nas periferias. As comunidades eclesiais de base, que eram pequenas comunidades altamente conscientizadas, que serviram de fermento das massas nessa luta pelos que não tinham terra. Os sem terra estão lutando em todo o Brasil, a partir do Rio Grande do Sul, estão em todos os estados. E a coisa vai indo, vai indo, vai indo. Todos os anos têm encontros, formação. Para o irmão Sequim, as leis são resultados das lutas dos menos favorecidos. A Constituição que diz que todo mundo tem direito à terra, no interior, se eles não conseguem através de leis e através do governo, não pode ser preso. Isso foi um avanço jurídico imenso. Então eles fazem as ocupações e vão para frente. A reforma agrária está sendo feita apesar dos governos. Para contar esta história, não tem como deixar de falar do marco do movimento. A Fazenda Anoni, em Sarandi, Norte Gaúcho. A chegada de 7 mil pessoas aconteceu na madrugada de 29 de outubro de 1985. Entre eles, Malsi. Ela deixou a vida em Palmeira das Missões para trás, para se aventurar em novas terras. Entrou no MST por influência dos irmãos. Eu cheguei na cidade e eu falei para o meu esposo, digo, estão fazendo um negócio para a gente acampar para ganhar uma terra. Então daí, ele não acreditou, ele disse sim das aves. Onde se viu a gente acampar para ganhar uma terra? Diz, tu está louca? Aí eu disse, não, é verdade, está acontecendo isso. Tinha um caminhão que chegava a pegar as bagagens, um lugar lá que era marcado. E a gente foi. E ali na Fazenda Anoni, na Natalina, ficou mais ou menos 12 caminhões presos ali, porque a polícia já estava ali, né? Daí não ia para frente. A gente foi entrar na fazenda às 5 horas da tarde. Dois anos depois, nova estrada, e Malci continuava a escrever a história. Veio para a Fazenda São Pedro, outro marco na história do MST. Este é o primeiro assentamento da região metropolitana de Porto Alegre, dividido em três grandes áreas, que somam 2.200 hectares em Eldorado do Sul. As famílias, que na maioria produzem grãos, são de agricultores que também vieram da Anoni na segunda metade da década de 80. Malci recorda como se fosse ontem o dia em que deixou o Norte Gaúcho e chegou nesta terra em Eldorado do Sul. Ficou de um lado lá, todo mundo debaixo do barraco. E fiquemos ali, acho que seis meses. E daí a gente foi cada um para o seu lote. Com uma frase, esta agricultora revela o segredo para chegar até aqui, sem perder o sorriso no rosto e a fé. Quando a pessoa quer alguma coisa, tem que lutar. O acesso à terra para essas famílias tem um significado de cidadania. Por quê? Porque eles têm um endereço. Eles têm algo que é deles. Um chão onde, como eles dizem, para cair morto. Um chão onde eles podem viver. O risco da fome vai desaparecendo, porque sempre para comer, sempre consegue. Eles sempre têm condições de criar os filhos. Têm a escola próxima. Ou seja, eles passam a viver uma vida normal de cidadão e passam a criar alguns laços societários. Isso os coloca dentro, digamos assim, numa situação de inclusão, de incluídos, de fazerem parte, de pertencimento da sociedade brasileira. Quando se pensa em assentamentos, muita gente faz cara feia e imagina que se produz pouco ou quase nada na prática. Mas a Dinan rebate essas críticas. Ele é o coordenador regional da Cooperativa dos Assentados de Porto Alegre. Um trabalho desenvolvido em quatro eixos. Nós temos o eixo do arroz, tem da horta e frutas, tem da piscicultura. Então, esses eixos, cada um deles tem o grupo gestor que envolve as famílias que estão na produção nesses municípios. Então, quando tem a reunião do grupo gestor, é onde se encontra todos os municípios por eixo de produção. Não tem como negar. O arroz é o carro-chefe. E parte do que é produzido passa por aqui, neste silo, a unidade de beneficiamento de semente. A semente que chega até aqui passa por um sistema de classificação e também de secagem. Depois, retorna novamente aos assentamentos para o plantio do arroz. Um processo que só faz sentido graças a uma palavra. Capacitação. Esse é o maior fator. Hoje nós temos assistência técnica, tem toda uma estrutura técnica para dar suporte ao produtor, para ele produzir o alto consumo e também o comércio. Atingir o comércio. Então, esse é o preparo. Participação de cursos, feiras. Como é que tu faz para conseguir que a família tenha renda e para ela entrar no mercado competitivo? Tem que ser através da cooperação. Individualmente, hoje não é viável o produtor conseguir produzir, por exemplo, arroz. José Carlos é filho de assentado, se formou em geografia e voltou ao campo. Hoje, produz arroz ao lado de outras famílias em Nova Santa Rita, em uma área de 80 hectares. Eles apostam na produção orgânica, mesmo que a produtividade seja menor que a da produção tradicional. O arroz orgânico, assim como as hortas, assim como outras possibilidades de produção, são grandes exemplos de resistência campesina, que é possível você complementar o teu orçamento e viver da terra. E nós, inicialmente, não sabíamos trabalhar com arroz e estamos aprendendo. E cada dia estamos aprendendo mais e estamos melhorando a produtividade e melhorando as condições de trabalho também. Aqui em Nova Santa Rita, moram 102 famílias em pouco mais de 1.600 hectares. Tem uma produtividade social aqui, isso é o mais fundamental. O que antes era um natifundi que tinha três famílias e que era totalmente improdutivo, agora tem 100 famílias. E as famílias produzem para comer. Então, essa produtividade social, as pessoas vão para a escola, desenvolvem no município o comércio. Essa produtividade social que é a mais importante. Se perguntar, fazer uma pesquisa geral das famílias, a condição de vida delas mudou radicalmente. Já a Vanderlei foi por outro caminho. Depois de dirigir caminhão por 18 anos no Vale dos Sinos, viu na volta às origens um ganhabão para manter a família, uma mulher e dois filhos. Ele se criou na roça e sente aquela falta. E daí nós resolvemos, dissemos, vamos ver se nós conseguimos uma terra para nós morarmos, para produzir, conseguimos manter a nossa renda, nós vamos tentar. E foi o que aconteceu. Chegou aqui em 2007. Com 22 hectares, o início foi com duas vacas. Mas ele não parou por aí. Agora, a Vanderlei tem 16 que produzem 4 mil litros por mês. Sabe para onde vai todo esse leite? Para uma cooperativa que transforma o produto em leite em pó e que, por fim, vai para a rede pública de ensino. Mas a rotina começa cedo. 5 e meia a gente levanta, pega, vai lá e ordenha as vacas, trata elas e larga para o pasto. Aí depois a gente volta para tomar o café da gente. E depois vai lavar o que percebe para lavar, onde que tira o leite, o estábulo delas, as ordenhas, o resfriador, tudo organizado. Depois, descansa um pouco e vai para a lida de novo. Irineu economiza palavras, mas não o suor. Veio morar no assentamento em 1987. Hoje o foco está na criação de peixes neste açude. A ideia futuramente é abrir o Pesca e Pag e fazer uns campings aí que a gente tem local para isso. Inclusive até tem um, ali embaixo na ponta, tem um mato nativo com uma nascente, uma água potável mesmo, boa. Para quem lutou por assentamentos no Estado, passadas quase três décadas do início dessa luta, será que o sentimento é de missão cumprida? Com a palavra, um dos coordenadores do MST na região metropolitana de Porto Alegre. A gente conseguiu somar muito, buscar força no campo. Então agora com essa questão da produção forte de agroecologia, que nós já temos experiências concretas, isso nos ensinou muito e deixou muita lição de que nós precisamos mudar esse sistema. Mas os desafios persistem. O mercado hoje ainda está um pouco fechado para a produção agroecológica. Nós temos esse desafio e objetivo de fortalecer a produção de diversas linhas, tanto do arroz quanto das hortas, quanto da produção de leite, para ampliar, principalmente levando, olhando para o consumo. Que nós consiga fazer com que também no mercado, que hoje é o mercado tradicional, tenha abertura e tenha condições de nós ter a produção, não só do MST, mas de toda a agricultura familiar na partilheira do mercado. No próximo bloco, você vai conferir o trabalho das mulheres nos assentamentos e também a esperança de quem ainda espera por terra e qual o futuro das novas gerações dos filhos assentados. Não perca, depois do intervalo. Valdemar Correia tem 48 anos de contato com a terra. Já acampado, virou dono de lote. Mais uma conquista do movimento do Sem Terra. Nem eram os donos que estavam em cima, era arrendado para outros que plantavam arroz e a maior parte era só a criação de gado. Então a gente, o movimento na verdade, a gente todos optou para ver se a gente conseguia essa área para assentar as famílias que precisavam, que estavam embaixo da lona. Desde 2005, planta nestes quatro hectares que ficam no assentamento Nova Santa Rita, na Grande Porto Alegre. Produz verduras, como alface e beterraba, que tem em destino certo o programa de alimentação escolar. A rotina é puxada, mas como diz o ditado, quem corre contente não cansa. Na segunda-feira eu levanto cinco horas, já vou começar a colher, porque daí como nós temos um grupo, eu vou na família recolhendo os produtos, um pouquinho de cada um, então é eu e a minha sobrinha. A gente colhe, faz as pesagens e é um baita de um serviço, né? Daí de tarde a gente carrega uma caminhonetinha aí e eu entrego daí para oito colégios na segunda-feira de tarde e na terça de manhã para os outros oito colégios. As mulheres que trabalham nos colégios, nas cozinhas, então elas encomendam toda semana verdura, aipim, batata doce, que sabem que é orgânica também. Ao lado dele, outras dez famílias daqui ajudam a garantir a merenda de 16 escolas da rede pública do município. Um trabalho dentro da filosofia do movimento, cooperado. Como é que cada uma família vai comprar um trator, uns equipamentos para trabalhar na lavoura baixa, não tem como, né? Então teve uma família que se organizou, né? Nós se organizamos. Desde a época que nós estávamos no acampamento, a gente já tinha os grupos de formação, de reuniões, né? A gente sempre já estava meio se organizando que quando a gente entrasse no lote, a gente ia formar um grupo. Um grupo formado por homens trabalhadores e apaixonados pela terra como o Valdemar. E principalmente por mulheres guerreiras. E a gente veio até esta propriedade aqui conhecer a história da Ana, que é natural de Eldorado do Sul, estava acampada em Arroio dos Ratos e veio para este assentamento aqui em Nova Santa Rita em 2005. De lá para cá, Ana, a gente já olha a produção, deu uma mudança muito grande. É, bastante, né? Tudo que a gente não podia fazer na época que a gente estava acampada e na época que a gente morava na cidade. Então, o que a gente pode fazer? Agora, eu acho que a gente já venceu, né? A maioria dos preconceitos, né? Mas no começo foi difícil, até próprio aqui dentro mesmo do assentamento, né? Começar pelos dirigentes, a maioria às vezes era homem, né? Então, daí foi, né? As mulheres foram conquistando os espaços. E aqui no nosso assentamento mesmo, a maioria, quem toma a frente de tudo é as mulheres. A mão da mulher é melhor para a terra? Eu acredito que sim. A mulher aqui é guerreira. Cinco e meia, seis horas, elas estão na luta, né? E além do serviço de rotina da mulher, da casa, cuidar filhos, lavar roupa, limpar casa e tudo, tem o geral do lote, né? Que tem que tomar conta do lote e dar conta de tudo, né? Então, é pesado, mas é gratificante, né? Porque tu sabe que é teu. Além de Anas, os assentamentos também são feitos de Terezinhas e suas amigas, avós, mães, filhas e esposas, que fazem da criatividade e da habilidade com as mãos um complemento da renda para o sustento da família. A gente trabalha e já conversa e se encontra, que é muito importante o encontro, né? E como fazer para manter os filhos destas mulheres no campo? Qual o caminho para que os filhos dos assentados prossigam o legado deixado por pais e avós? Perguntas que passam necessariamente pela escola. O simples fato de você dar um pedaço de terra, 20 hectares ainda por cima, não vai modificar a realidade de ninguém, na verdade. É só um pouco o início de um processo de trazer essas pessoas de volta para a vida no campo, mas é o início de um processo porque agora nós temos que fixá-los, eles e especialmente os seus filhos. Então, no meu ver, a escola é fundamental nesse processo. Até para eles eu uso uma frase que é uma frase meio de efeito assim. Na verdade, um pedaço de terra não liberta ninguém. O que liberta é conhecimento, inclusive do valor da terra, né? Quem mora no assentamento da Fazenda São Pedro, em Aldorado do Sul, tem praticamente no quintal de casa a chance de estudar da primeira série ao fim do ensino médio. Aqui estudam 370 alunos em três turnos, mas não é uma escola exclusiva. A convivência entre filhos de assentados e da comunidade em geral é vista com bons olhos. Isso amplia a possibilidade de relação e divulga um pouco do trabalho e da grandeza desse trabalho de assentamento de reforma agrária. Quando cheguei aqui, assim, era o filho do colono, quase como se isso fosse pejorativo. Lembro da gente lançar essa discussão dentro da própria escola se colono não era uma coisa muito boa, né? Ao invés de ser visto como uma coisa pejorativa, filho de colono, se o colono não é aquele que vem antes, que desbrava a terra e tal. Então a gente vai modificando isso e esses outros jovens também vão levar essa ideia pra fora. O nome da escola, Roseli Corrê da Silva, não é por acaso. É em homenagem a uma das líderes do movimento que atuou no acampamento da Fazenda Anone, em Sarandí. No ano de 86, ela e outros dois colonos morreram atropelados durante um protesto em uma rodovia da região. E a professora Jocélia conheceu Roseli. Que legado que ficou? A Roseli era uma mulher guerreira. A Roseli ficou como um símbolo no nosso movimento. Porque ela era uma mulher humilde, uma mulher batalhadora, uma mulher que foi uma heroína. E ela morreu. Não tinha nenhuma escola aqui. A gente fez dois barracos de pau batido. E fez também, era de chão. De chão não tinha soalho, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Aí a gente lutou, começou a estudar. Paulo Freire, essas coisas assim que a gente fazia reuniões e estudava. Junto com o pessoal também, os pais que se reuniam, né? Aí a gente foi indo até conseguir uma escola. Eu tenho alunos aqui que eu já fui agora professora dos filhos deles. Eles estão aí, trabalhando. E o coração nessa hora? Ah, o coração fica muito feliz. A luta de Roseli não ficou no passado. O MST estima que 454 famílias vivem em acampamentos no Rio Grande do Sul. Em Guaíba, encontramos gente que sonha com terra para plantar. Enquanto esse dia não chega, eles superam a falta de energia elétrica e encanamento de água. Um total improviso. É galãozinha de 20 litros, litrinhos, descartava. A gente busca aí, tem uns vizinhos aqui, a gente vai lá e busca e lavando, poupando água no último. Mais para beber, né? E comida. E a luz? A luz é vela e bateria quando está carregada, né? Conseguimos carregar aí para ano meado de noite. Para ter acesso a água e a luz regulares, é preciso ter um endereço. Coisa que eles não têm. Por isso, as crianças acabam morando na casa de parentes mais próximos para poder estudar. Nessa vida de privações, a esperança nunca morre. A gente sabe trabalhar com a lavoura e a gente sabe que se a gente conseguir um pedaço de terra, a gente consegue se manter e produzir e sustentar a família. É isso que a gente vem de berço, se criamos dessa forma, sempre trabalhando na roça. A boa notícia vem do gabinete do superintendente regional do INCRA. Roberto Ramos explica que nos próximos meses será assinado um convênio com o governo do estado para a compra de terras. Serão investidos 65 milhões de reais. A meta é a ousada, zerar o número de acampados no Rio Grande do Sul. Tirei em torno de 550 famílias. Esse convênio se viabilizou e foi possível por conta de algumas portarias do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foram publicadas agora no início de fevereiro. Ou seja, projetos técnicos devem ser elaborados em que atestem a viabilidade das áreas para assentamento, que é um pouco o que tem se falado, o que a presidenta Dilma tem falado, que é continuar fazendo assentamentos mais com mais qualidade. Então, isso foi disciplinado. Foi disciplinado valores que o INCRA e o estado deverão gastar para assentamento de cada família e todo o processo de instrução processual, enfim, para aquisição dos imóveis. O INCRA aposta em duas frentes de trabalho para melhorar a vida dos assentados. Inclusão produtiva, com a qualificação do homem do campo e inclusão social. A gente começou a atuar agora dentro dos assentamentos com o programa Minha Casa Minha Vida. São recursos na ordem de R$ 28.500 por casa, com 96% de subsídio. Ou seja, a família retira R$ 28.500 e paga R$ 1.140. Então, é um recurso bastante subsidiado que deve levar, de fato, uma cidadania mínima para as famílias que estão assentadas. Já na inclusão produtiva, então, a gente tentar identificar cadeias produtivas nos assentamentos e para que elas possam, de fato, se consolidar enquanto agricultura familiar, enquanto assentamento e reforma agrária bem sucedido. A nossa meta é gerar. Vamos trabalhar todos os dias para que isso ocorra. Prioridade é uma palavra que se confunde com a história de Omara. Ela poderia ter ido para uma cidade grande construir o seu caminho. Mas não. Casou aos 17 anos no interior de Palmeira das Missões. Em 1987, um ano depois, deixou a fazenda Anone e desembarcou aqui. Eram 5 mil famílias, né? Nessas 5 mil famílias, tinha família que tinha nove filhos, né? Então, era muita gente. Tu tinha que enfrentar uma fila, às vezes tu ficava meio dia na fila para pegar um balde d'água. Mas se tem uma palavra que Omara não conhece, é fraqueza. A motivação... Era a nossa organização, a nossa fé de continuar ali. E a esperança, a vontade de ter um pedaço de chão. Eu ficava pensando, imaginando, um dia eu quero ter uma casinha. Não pensava em um casarão, uma casinha para mim morar, né? Que fosse de mim, meu, aquilo lá. E hoje, graças a Deus, tenho tudo isso. Principalmente a família. O primeiro dos quatro filhos nasceu nestas terras há 26 anos. É um dos primeiros frutos do assentamento da fazenda São Pedro. Mauro foi estudar na Venezuela. Como engenheiro agrônomo, voltou às origens. Pronto para somar conhecimento com comprometimento. A opção, pelo estudo meu, não é algo que eu escolhi e depois encaixei. É o contrário. Era uma necessidade do campo, uma necessidade do assentamento. E devido a essas necessidades, foi onde eu escolhi essa carreira. Que o próprio movimento, o próprio assentamento, me ajudou a chegar. O futuro dessas áreas está nas mãos dele e daqueles que seguem acreditando no campo. O que foi o desafio é manter o jovem no campo de uma maneira que tu garanta para ele todas as necessidades que ele quer alcançar na cidade. O que precisa necessariamente hoje em dia? Acesso aos meios de comunicações. Acesso ao estudo. Acesso à cultura, à arte. O jovem não é só estar lá trabalhando e ter um dinheirinho para ser financeiro, não. Ele precisa ter alegria no final de semana. Tu precisa ter todo um espaço cultural montado para ele. Um caso de amor materno com raízes que vencem o tempo e os ventos da desesperança. Lições de vida que brotaram da terra. O mesmo solo que nutre e dá forças para seguir em frente. O MST é a maior organização social do mundo hoje. Nesse nível da luta pela terra. Hoje eu tenho o maior orgulho de ser do MST e escutar essa palavra. O MST é o maior orgulho de ser do MST. Ação larga Tristeza